Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da Família Nerd Cervejas Artesanais. Só recapitulando aqui a intenção desse vídeo, a proposta desse vídeo. Hoje eu vou começar a fazer a cerveja daqueles maltos das torras que foram feitas, ok? Eu achei legal colocar os maltos aqui pra gente poder perceber que os dois primeiros maltos, eles não estão muito diferentes, mas no terceiro é possível ver que ele está mais escuro. Só lembrando, né? Foram 20 minutos a 180 graus, 30 minutos a 180, e esse aqui foi 30 minutos a 230 graus. Falando um pouco da receita, vou fazer no Biabe, na panelinha, a minha meta é 10 litros por cada um dos 3 malts. Vou utilizar 1,850 de malte Pilsen, mais 100 gramas de malte de trigo, e 400 gramas de cada um desses malts. Vou usar 7 gramas de Columns, apenas pra fervura. Nenhuma das 3 cervejas eu vou fazer resfriamento. Eu vou usar no Xiu em todas as 3, e vou usar apenas 45 minutos de fervura pra cada uma. Então vou colocar 7 gramas de Columns no começo da fervura, 45 minutos, e depois não tem mais lupulagem. Agora eu vou terminar de montar os equipamentos aqui na cozinha, vou fazer no fogão mesmo de casa, e daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Aí pessoal, um layout aqui de como vai ser feita a cerveja, eu estou terminando de filtrar a água. Vou trabalhar com 11 litros de água pra começar a fazer a mostura. Botei um layout de uma panela dessa aqui, um Biabe, né? Bom e velho Biabe. Eu não fiz costura nenhuma, só usei um Biabe maior, por isso que está todo enrolado, usei esses pregadores aqui. Pra poder segurar, usando o termômetro também pra segurar. E pra poder deixar terminar de escorrer, e fazer a lavagem com mais 5 litros de água, eu vou utilizar esse balde com esses corredores de alumínio. Basicamente vai ser isso. Recapitulando aqui a nossa receita dos maltes, então, vai ser 1,850 gramas de malte Pilsen, 100 gramas de malte de trigo, e 400 gramas de cada um desses maltes, na primeira receita, na segunda receita, na terceira receita. Vou usar 7 gramas de 14.4. 14.4 de ácido alfa, pras 3 receitas, 7 gramas em cada receita, e vamos ver o que vai acontecer. Eu volto agora na parte da mostura. Pessoal, agora eu vou arrear os maltes, já alcancei aqui 65 graus, vou tentar manter essa temperatura por uma hora, pra fazer a conversão em mágica, né? 1,850 gramas de malte Pilsen, da Agrária, 100 gramas de malte de trigo, e 400 gramas daquele malte da Torra, o malte 1, que eu vou chamar. Vai permanecer aqui uma hora, a 65 graus. Agora eu vou mexer aqui, pra poder deixar bem misturado o malte, pra não ficar nada aglomerado. E daqui a pouco eu volto com mais detalhes da abraçagem. Valeu! Vai pessoal, eu quero ver se eu consigo filmar agora, que é o começo da mostura, que eu quero filmar mais um final, depois de uma hora mais ou menos, pra gente poder acompanhar a cor, a influência desse malte Torrado, o que ele vai proporcionar nessa cerveja. Quanto mais você agitar essa mistura aqui, quanto mais você agitar o mosto, é melhor vai ajudar, é mais, na verdade vai ajudar melhor a conversão, né? Vai ajudar a conversão. Então eu vou sempre estar voltando com alguns detalhes, de tempo em tempo, pra gente poder acompanhar. Vai pessoal, voltando pra dar mais um panorama da receita, tá aí, ó. Faltando 18 minutos pro final, daqueles 60 minutos de mosturação. Na faixa de 65, 64 graus. E agora eu volto no final da mostura. Vai pessoal, voltando. Manteve nessa temperatura por uma hora. Agora eu vou elevar essa temperatura até 78 graus, aproximadamente. Só pra comentar novamente, eu tô usando um total de 16 litros de água. Usei 11 litros de água na mostura e vou fazer lavagem com 5 litros de água. Não vou esquentar a água de lavagem. Ok? Agora vamos... Subir a temperatura aqui até 78, aproximado, pra... Fazer um Mesh Out e passar pra próxima etapa. Aí pessoal. Uma das vantagens de você fabricar em menor quantidade é essa. Eu já trouxe a panela do fogão pra pia. Fica mais fácil de você evitar aquela bagunça. Eu fiz esse arranjo aqui com o BIAB, com o VOAL, porque agora eu vou fazer um pouco de reciculação aqui. Preparei ali e vou fazer a reciculação aqui agora. Pra ver como que ficou com o mosto. Deixa eu clarifico ele um pouco agora, né? Uns 15 minutos reciculando aqui a jarra de aproximadamente 700 ml. Virando, despejando ele desse lado aqui. Pro próprio VOAL fazer um filtro. Aí eu vou voltar agora na parte da lavagem que eu retiro o malte. E vou colocar no balde com o escorredor. Daqui a pouco, nova etapa. Aí pessoal, após a reciculação, é só levantar o VOAL com o malte. E vou passar ele pro balde agora. Pra essa quantidade de malte, é muito adequado lá. Fica bem acomodado. Vou fazer uma lavagem. Como eu disse aí no vídeo, são 16 litros d'água. A única observação que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ficar comparando a densidade. Às vezes eu posso colocar mais um pouco de água. Agora é só a parte de fazer a lavagem desse malte aqui. Tá bom? Aí pessoal. Só pra fazer uma observação aqui, uma correção. Eu fiz a lavagem com mais um litro de água. Por quê? Porque eu fui medir na densidade e tava com 1,44, mais ou menos. E tava perto de 13 litros. Na verdade, tava perto de 12 litros. Eu fiz a lavagem com mais um litro de água. E alcancei a densidade de 1,40. Tá longe de começar a ferver ainda. E esse moço aqui tá com 1,40. Então acho que eu vou ter uma cerveja perto de 1,43, 1,44. E aqui, uma desvantagem de você fazer lavagem com água fria. Depois, você coloca água fria, baixa bastante a temperatura. E pra quantidade menor igual essa no fogão de casa, demora mais pra poder chegar na fervura. Eu vou fazer essa observação. Não vou editar o vídeo lá no começo. Vou fazer os comentários. Vou comentar isso nos comentários, corrigindo isso. E essa parte do vídeo também ajuda a corrigir essa dúvida. E vezes 16 litros totais, eu fiz com 17. Eu fiz uma marcação na panela. Dá pra ver 15. E quase chegou nos 14. Deve estar com uns 13 litros, 13 litros e pouco. Os 45 minutos de fervura que vai ser. Eu acredito em alcançar uma densidade legal. Fazer uma breja leve. Que vai favorecer a questão do malte. E pela cor aí também. Pra dar uma ideia de como foi a braçagem e tudo. É pessoal, vou fazer uma cerveja. Abrir uma cerveja aqui agora. A Belgem Pay Whale. Pay Whale. Eu coloquei carqueja. A bonita cor dela. Iniciou a fervura da cerveja. É um momento ideal pra começar a tomar uma. Principalmente fabricação própria. Ainda tô perto de 90 graus aqui ainda. Vai iniciar a fervura daqui a pouco. Vou adicionar os lúpulos. 45 minutos de fervura. Vou fazer o Whirlpool. Esperar baixar pros 80 graus. E jogar pro fermentador. E esperar amanhã pra inocular o fermento. Beleza? A pouco a gente volta de novo. Aí pessoal, iniciamos a fervura. Deve ser próximo dos 96, 97 graus. 7 gramas de columbus. Com 45 minutos. Volto pro Whirlpool. E pras demais etapas. Aí pessoal. Posicionei a panela aqui na pia. Fiz o Whirlpool. Vou deixar esfriar até uns 80 graus. Vou transferir pro fermentador. E vou deixar no chill, né? E vai ficar até amanhã. E amanhã eu vou inocular o fermento. Vou utilizar a lama do S05. Pessoal, no outro dia, eu inoculei o fermento na cerveja. Alcancei essa cor aqui. Aqui no densímetro eu tô alcançando mais ou menos 1,43. No refratrômetro eu consegui pegar um número visualmente, mas perde 1,45. Então eu achei que ficou bem... Ficou bem interessante a cor. E agora eu vou deixar ela fermentar aqui. Tô com dificuldade aqui porque tá muito frio. E ela acabou... Esfriou bastante aqui. Tô deixando até a poda de aladeira um pouco aberta pra chegar na temperatura de 18 graus. E começar a fazer o serviço. As leveduras fazerem o serviço. Hoje provavelmente vou tentar fazer outra cerveja. Vai ser um outro vídeo à parte. Que vai ser com malte 2. Agradecer quem teve paciência e ficou até o final do vídeo. Qualquer dúvida nos comentários. Quem puder... Dá um like. Se inscreve no canal. Manda um comentário, uma dúvida aí. Compartilha. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.